Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba com a galera da Gol Roller. E como vai ser esse Urbans com Zamba? Eu e o Toco, nós gravamos um vídeo muito louco indo em direção ao pôr do sol, tá ligado? Eu e o Toco pegou, soltamos no Instagram da Gol Roller, eu soltei no meu Instagram também. Você pode me seguir no Instagram, arroba felipe zambardino, que o meu outro Instagram foi hackeado, arroba felipe zamba. Pode seguir também o arroba Gol Roller e lá você vai ver esses vídeos de pôr do sol. E aí nós temos a nova aquisição da Gol Roller, que é a GoPro 360, então eu vou me reunir com toda a galera aqui. Olha o Toco, o que a gente vai fazer Toco? Cadê o power stop paralelo? Eu vi aí, hein? Mais ou menos. Mais ou menos nada, cadê o power stop paralelo? Dá um bem devagarinho. Vai. Ó, a lua cheia quase, um pouco de sol do outro lado. Pode dizer que eu não treino, hein? Ô, ele tinha acabado de fazer um muito louco. E é isso, o que que vai acontecer? A gente tá reunindo toda a galera aqui, olha, na Gol Roller Skate Shop e olha a nossa nova aquisição. A GoPro 360. Cê é louco. Pronta pro crime. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nós vamos com a galera gravar rumo ao pôr do sol. Então, vai eu, o Dudu. Ô, Dudu. Vai eu, o Dudu, o Black, quase toda a equipe da Gol Roller rumo ao pôr do sol pra gravar esse vídeo com a GoPro 360 pra Gol Roller. E aí, o pai aqui, né, que ama um urban, vai gravar esses bastidores do urban. Eu vou pegar e vou seguir essa galera animada, ó. Olha o Pablito. Salve o Pablito. Ih, a galera já tá animada, tá aquecendo. Tão aquecendo. Vamos aquecer no meio dos carros. Olha o Pablito já cortando tudo. Vamos aquecer as pernas. Olha, olha. Mano, a galera tá louca. Olha o trânsito. Que é o fim de tarde. Rumo ao sol. Uh! E aí, vamos seguir, né? Hoje eu não tô com o meu patinho de três rodas. Ficou no carro da Júlia. E aí, cara, vou de NRK. E vamos rumo ao pôr do sol. A galera tá se reunindo. Olha só. Transfusão. E a gente vai rumo àquele pôr do sol lindo. Cê é louco. Olha, mano. Cara, cês vão acompanhar esse bastidor. E é isso. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você já faz parte dessa parada aqui, cara, não esqueça seu like. E se você é novo, se inscreveu, também deixa seu like. Vamos. Vamos que vamos. Vamos se reunir com a galera. Olha o paredão dos sonhos. E aí, Toco, partiu? Como é que vai ser? Vamos ver se faltar mais algum soldado ali. O Alisson não vai, o Rafinha não vai. Eu estou atendendo os clientes nesse exato momento. Então... Cadê a galera? Cadê a galera? Olha, olha o trânsito e o pôr do sol. O trânsito desde aqui. Vamos, galera. Você vai atrás, né? Olha... Tá a revés da câmera. É. Vale dizer, tem gente que às vezes questiona a gente patinando no trânsito. Aqui é uma via onde os carros não andam em alta velocidade. Tem algumas tartarugas e estão as motos que andam no corredor. Também não andam em alta velocidade. A gente é mais rápido que todos os carros e todas as motos que andam aí. E uma informação importante aqui. São todos patinadores experientes. A maioria até profissional. A ideia não é instruir. Apenas mostrar um pouco do que a gente gosta de fazer, que é patinar. E mostra a câmera tá nova aí. Aguardem por vídeos aqui no canal também com a 360. Bora, que é sucesso. E aí, Pablo? Bora. Patificação total é estar com vocês aí. Não, não, não. 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 E hoje com os carros que são novas. Vamos lá fazer uns vídeos top. Top. Pabrito tá de quê? 125. 125. Pô, eu... Hoje eu tô com o meu NRK. Cadê a galera? Vamos, Dudu. O Rafinha vai? Vai. Os caras te convenceram, Rafinha. Conseguiram me convencer. Conseguiram? Vamos. Depois vamos fazer um no pôr do sol lá irado. Pô, eu tô com uma inflação. Sério? Ah, também fritou. Galera, o Rafinha fritou hoje na pista. Vai lá no Instagram do Rafinha, como que é? Arroba Blade Rafinha, ó. Tá aparecendo na tela. Vê lá o vídeo. Com muito style. Muito style. O vídeo começa ele mostrando a camiseta da Gol Roller, depois mostra ele sem camiseta pra você ver que ele ficou. Olha esse patinho de três rodas. Que louco. Deixa eu ver. Ah, lamina. Vale dizer que a gente tá aprendendo a lidar com ela ainda, né? Você é louco. Mas é sucesso. Cara, eu afirmei 360, ou seja, pra onde eu apontar, ela tá filmando tudo, não tem muito como errar. É só apontar? É só apontar. Eita lasqueira. O Pablo comprou uma Insta 360, tá pra chegar, né? Vai chegar segunda ou terça já. Já tá aí já, vai virar 720 agora. E aí, galera? Só falta quem? O Botão, mas tem aquele take aqui dentro aqui, né? Vamos. Eu vou filmar os bastidores, galera. Os bastidores da parada. Faltou o Rafa, faltou o Rafa. Vamos. Olha o óculos do Rafa. Ah, moleque. Estilo é estilo, né, velho? Fechou, fechou. Rafa, partiu. Vamos, vamos. Na manha. Passar esses daí. Então vai. Relaxa o favor. Calma, Pablo. Calma, calma. Vamos. Vem com o pai, vem com o pai. Rumo. Rumo ao pôr do sol. Vem com o pai. Devagar, Pablo. Devagar, senão não filma. Devagar, senão não filma. E aí, Dudu? Entra, entra, Dudu. Entra no corredor. Entra. E aí, Turco? Uhul. Uhul. Devagar, devagar. Devagar, senão não filma. Devagar. Vou entrar. E aí, o Black, o Black. Uhul. Vai, Turco. Vai, Turco. E aí, Rafa? Uhul. Passa, passa. Passa. Mano, isso é gol roller. Família. Uhul. Oh my gosh. Entrou, entrei. Entrei, 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 entrei. Uhul. Todo mundo patina pra esquerda. Ah. Vai, Black. Vamos entrar aqui. Entra aqui, aqui. Uhul. Oh my gosh. Uhul. Uhul. Cadê o Dudu? Na beira. Na beira. Na beira. Tudo está ali. Na beira. Uhul. Uhul. Para. O door do sol é único nesse lugar. Que louco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uhul. Vai, Black. Vai, Black. Vai, Black. Olha esse pão de sol, galera É único Aqui, aqui, galera Mano, quem quiser vir Só venha Só vim São José, Florianópolis Tem que subir aqui na pista Tá solto? É do rolamento que é barulhante Chegamos na pista da beira Vamos limpar a lente Vamos que vamos Vamos que vamos Se estabilizou o rodízio Se estabilizou? Quase morri Galera É um paraíso, não é, galera? Isso é louco Que demais E aí, um back-to-back? 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 Pra todo mundo Sobe aí, Black Sobe aí, sobe aí Cadê o Black? Lá o Black Chega aí, Black Que loucura, né, galera? É um muito privilégio, né? Rosquinhas e coca-cola, né? Rosquinhas e coca-cola? Espera, Rafa! Galera Foi muito divertido Gravar o vídeo no meio dos carros Deve ter saído um take mais louco que o outro Sai louco Vamos, Rafa Vai 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 Vem, vem Vocês vêm comigo, vem comigo Vai, vai, vai Oi, meu Deus É um susto, galera Que isso, galera? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos E não se esqueçam Eu tô com um novo Instagram Arroba Felipe Zambardino E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é terça-feira, às 10 da manhã Até lá